Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo explicando como realizar a troca da bolsa de colostomia. Primeiramente, descole a bolsa antiga cuidadosamente, segurando a pele com a outra mão para evitar o seu estiramento. Use o removedor de adesivo de sua preferência, que no caso nós iremos utilizar o cavilon. Se você preferir, você pode esvaziar a bolsa antes de realizar a troca. Se você preferir, você pode esvaziar a bolsa de colostomia. Limpe a pele em volta do estômago usando lenços de limpeza de pele específicos, para ostomia ou gás umedecida. Nunca utilize esponjas ásperas ou pomadas ou qualquer outro produto que não seja indicado para este procedimento. E aí Para fixar a placa da bolsa de colostomia, utilize a pasta de sua preferência ou a pasta protocolada no seu hospital. No caso, vamos utilizar a Adapt, que é uma pasta usada para preencher ou vedar os contornos da pele, criando uma superfície mais plana. Após selecionar a bolsa de colostomia, a Adapt em volta do estômago, colando sobre a pele, apertando e mantendo a pressão por cerca de um minuto. Teste para verificar se ficou bem preso. Teste para verificar se ficou bem preso. E aí Espero que este vídeo tenha te ajudado. Se inscreva no canal para mais vídeos, curta e compartilhe Eu deixo meu e-mail caso você queira conversar comigo Tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo Tchau, tchau